Esse aqui é o próximo exercício. Nós fizemos página 246, 3.2, letra D, esse aqui. Aí ele fala assim, olha, olha lá na figura, na letra B da figura P32, que é essa aqui, e lá tem o XK. Eu quero saber qual é o XN que tem esse XK. Veja aqui que a representação aqui, no caso, nem precisa de colocar espectro de magnitude de fase, porque o sinal é real, né? Ah, mas eu quero colocar. Tudo bem, não tem problema. Você pode sim escrever o espectro de magnitude e o espectro de fase, não tem problema. Só que quando ele é real, é muito mais tranquilo eu trabalhar com o próprio XK. Então aqui o que eu vou querer saber é o seguinte, quem é o sinal do domínio do tempo que tem esses coeficientes de Fourier aqui, né? Isso aqui, então, vai ser, serão os coeficientes de Fourier na forma complexa para um sinal discreto, para um sinal discreto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, descobrir qual que é o período. Geralmente você descobre qual que é esse período, não é de forma algébrica, é olhando mesmo no gráfico aqui, né? Então pense bem, onde é que você vai colocar o seu período? Se você pensar só do lado direito, você poderia pensar assim, olha, de 1, aí vai ter 4 zeros, 1 e depois esse número aqui que é menos meio, né? Se você fechar essa janelinha bem aqui, e trouxer essa janelinha para cá, vai dar certinho, né? 1, 4 zeros, 1 em cima e 1 embaixo. Traz de novo aqui, 1, 4 zeros, 1 em cima e 1 embaixo. Então parece que o tamanho aqui do período é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo 7, né? De novo 7. Então você vai tentar agora pegar essa parte aqui, né? Essa parte aqui que envolve o zero. Tenta pegar assim um pouco de cá negativo, um pouco de cá positivo. Essa simetriz aqui ajuda a gente. Então você tem que pegar algo de tamanho 7. Bom, de tamanho 7 pode ser de menos 3 até 3 de novo, né? Então você pega aqui, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, ó. De menos 3, aí você vai até 1, 2, 3. Aí se você trouxer esse sinal para cá, está vendo aqui que a direita do meu dedo aqui tem 2 zeros? Ó, se você trouxer para cá, ó, 2 zeros, 1 em cima, 1 embaixo, 1 em cima, ó. Então o período aqui é 7. Com esse período eu acho a frequência angular e a partir daí eu vou tentar achar o sinal original. Daqui eu obtenho que a frequência vai ser 2π dividido pelo N grande, ou seja, será 2π sobre 7. 2π sobre 7. E eu vou considerar o meu K aqui. O meu xão K e o meu xN, eles têm período N grande. Então o período que eu achei para o xK também será o período do xN. Então nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que sempre ficar olhando lá no gráfico. E eu no meu gráfico aqui agora, eu vou andar aqui, esse K aqui, eu vou andar de menos 3 até 3. Se eu colocar assim, K igual a menos 3 até 3, a quantidade de números inteiros que tem de menos 3 até 3 são 7. Então aí você olha para cá, ó. Aí você vê o seguinte. O menos 3 está bem aqui. No menos 3 dá 0. No menos 2 dá 0. Só no menos 1, no 0 e no 1 que dá diferente de 0. Então aquele somatório lá que inicialmente era para cá variando de menos 3 até 3, ficará restrito a apenas uma soma com 3 parcelas. Então vamos para cá. Vamos escrever aqui como é que eu tenho o somatório inicialmente. Esse somatório ficará assim. Aqui o K varia de menos 3 até 3. O xK, a gente vai deixar ele aqui por enquanto. xK vezes E elevado a JK. Ômega 0, já encontrei aqui. Ômega 0 vale 2π sobre 7. 2π sobre 7 vezes N. Então, aqui só teremos 3 lugares onde você terá o K diferente de 0. Que era o menos 1, no 0 e no 1. Então aqui ficará assim, ó. xão, xão, xão de menos 1. Aí você vai tirar o K e vai colocar menos 1, né? xão de menos 1. Onde tem K você tira e coloca menos 1. Vezes E elevado a J, o K vale menos 1. Ó, menos 1, JK. Ômega 0 é 2π sobre 7. 2π sobre 7 vezes N. Pronto, isso aqui é quando o K valer menos 1. Depois, quando o K valer 0, você ficará com xão. O K agora vale 0. xão de 0. Depois, vezes E elevado a JK, ômega... No caso aqui, o K é 0. J, 0, vezes o ômega 0, que é 2π sobre 7 vezes N. E depois, mais o próximo, que seria o xão. O xão é 3. Não, 2. 1. xão, 1. Você vai trocar o K por 1. Aí vai ficar vezes E, ó. Troquei o K por 1, vou colocar 1 bem lá. Vai ficar J vezes K, vezes o ômega 0, que é 2π sobre 7, vezes N. Agora vamos trocar pelos valores que cada um tem. Então vai ficar assim. xão de menos 1. xão de menos 1, a gente olha no gráfico lá, vale 1. Então aqui vale 1 vezes E elevado a menos J. J, menos J, vezes 2π sobre 7N, aqui, né? xão de 0. O xão de 0 vale menos 1,5. Então vai ficar assim, menos 1,5 vezes... Esse aqui dá 1, né? Vai ficar E elevado a 0, dá 1. Pronto, não precisa escrever aí, então. xão de 1. Vai no gráfico e olha. xão de 1 vale 1. Então vai ficar assim, ó. Mais 1 multiplicado por E elevado aqui. Agora vai ficar só J, não vai ficar negativo, não. Ó, vai ficar J vezes 2π sobre 7, vezes N. J vezes 2π sobre 7, vezes N. Pronto, agora você vai tentar enxergar um seno, um cosseno, alguma coisa aqui. Se possível, isso não é obrigado, não. Mas geralmente o autor tenta, né? Na maioria das vezes, não é sempre, mas ele acaba ajustando ali pra ficar bonitinho isso aqui. Então nesse caso aqui eu tenho, se eu separar esse menos 1,5 e colocar pra lá, eu tenho duas exponenciais complexas adicionando, com os expoentes opostos, né? Isso me lembra o quê? Vai me lembrar o cosseno, porque o cosseno da coisa é o E elevado a J coisa, mais o E elevado a menos J coisa, dividido por 2. A minha coisa vai ser esse 2π N sobre 7, né? Esse aqui tá com o expoente, com o coeficiente aqui negativo, aqui é positivo. Então eu posso reescrever isso aqui e colocar... Vamos colocar esse meio pra lá. Vou colocar esse aqui primeiro, ó. E elevado a J, 2π N sobre 7, e depois mais E elevado a menos J, 2π N sobre 7, depois menos meio. Essa exponencial que você tem aqui, ó, se você quiser fabricar um cosseno, você precisa de um 2 aqui dividindo. Mas se você dividir isso aqui por 2, ó, se você pegar isso aqui e dividir por 2, você vai precisar de multiplicar por 2, né? Pra poder não mudar o que já estava aí. Então aqui ficará assim, ó, duas vezes, que é esse 2 vermelho aqui, e essa turma todinha que está aqui, ó, é o cosseno. Então duas vezes o cosseno de 2π N sobre 7 menos meio. Esse que você achou aqui é o seu XN. Ah, eu quero saber se esse que eu encontrei está certo. Tem jeito? Não é? Tem. Se você entrar com esses dados aqui, naquele programinha que a gente fez ali, ele tem que dar como resposta pra você aquilo ali. Só que lembre o seguinte, que ele está programado lá pra mostrar espectro de magnitude e espectro de fase. então provavelmente ele não vai mostrar aquele XK como está colocado lá. Mas a gente pode tentar fazer alguns ajustezinhos no programa lá pra fazer ele mostrar só aquilo lá, né? Só aquilo lá. Vamos ver como é que fica lá? O meu N aqui continua sendo 7 e agora o meu sinal ficou sendo 2 cosseno de 2π 2 vezes π vezes, dividido por 7, né? Dividido por 7 vezes N No caso aqui, no caso aqui, N, N Vamos tirar esse daqui Então ficou... E depois tem um menos meio aqui menos meio aqui Ó, 2 cosseno de π dividido por... 2π dividido por 7 tá aqui 2π por 7 vezes N tá certo, isso mesmo Vamos executar ele aqui E vamos ver a resposta que ele te deu aqui Por que que você acha que ele te deu isso aqui desse jeito? Esse no zero aqui devia estar pra baixo, né? Não devia estar pra baixo lá no nosso gráfico original? Mas aqui ele colocou pra cima porque aqui ele está considerando o módulo, não é verdade? Pra você ver que na parte que é positiva ele continua aí Só nessa parte aqui que ele não deu a você o resultado correto Agora... Deixa eu ver o negócio aqui Aqui deveria ter tido um valor que não era 0 Aqui deveria ter um outro valor Deixa eu ver como é que está aqui Ó, se a parte A for positiva Depois, se a parte real for negativa E a parte imaginária for positiva Se a parte real for 0 E a parte imaginária maior do que 0 Se a parte real for 0 E a parte imaginária menor que 0 Eu acho que faltou Caso contrário ele vai colocar 0 Ele está entrando bem aqui Eu acho que eu tenho que prever alguma coisa aqui Isso aqui, ó Isso aqui é menos meio mais 0 Se a parte real for 0 Se a parte real for negativa E a imaginária só tem menor do que 0 E a imaginária só tem menor do que 0 Não, eu vou ter que colocar só um outro aqui Assim, ó É porque tem que colocar um outro desse aqui Se a parte real for menor do que 0 E a parte imaginária igual a 0 E a parte imaginária igual a 0 Então aqui ele vai receber π Aham, agora ficou certinho Aí, ó Acabei vendo um problema no programa com vocês aqui Que ele não estava prevendo uma coisinha lá Então vamos lá Olha só Rodando lá o... Opa, deixa eu apagar aqui Rodando lá o programa Nós tínhamos o sinal original Isso aqui estava para baixo É no menos meio, né? Então você veja que agora Nesse caso aqui Do jeito que ficou aqui É... No 0 Você tem o módulo valendo meio E o ângulo valendo π Aí quando você pega aqui Esse número aqui Meio multiplica pelo cosseno de π Cosseno de π dá menos um Aí vai ser menos meio Ok? Então esse aqui é o espectro de magnitude E o espectro de fase daquele sinal Só que no caso do livro Ele deu para você Ele deu para você só o sinal real Como era real Ele nem se preocupou com essa parte aqui Mas existe a decomposição também Em espectro de magnitude e de fase No caso de espectro de magnitude Você nunca vai ver essas barrinhas para baixo Nunca Porque... É módulo, né? Módulo não pode dar negativo Pronto, aí agora fechou É... Módulo não pode dar negativo